Música Três horas de chuvas e Manaus fica debaixo d'água, ruas e casas alagadas. O industriário é esfaqueado pelo cunhado e aproveita a agressão para tentar ganhar uma indenização por acidente de trabalho. Conselho Tutelar de Parintins registra seis casos de abuso sexual contra crianças, só no primeiro mês deste ano. Manaus Futebol Clube empata com Vila Nova de Goiás, um resultado preocupante para o Gavião do Norte. Isso e muito mais, agora, no Seis Horas Notícias. Olá, muito bom dia para você que está aqui em casa, acordando agora ou indo dormir. A gente quer a sua atenção, quinta-feira conturbada aqui na cidade de Manaus. Nós começamos o Seis Horas Notícias de hoje falando da forte chuva de ontem. Foram mais de três horas e Manaus ficou debaixo d'água. Muitos estragos, desabamentos, quedas de árvores, falta de energia elétrica, ruas e casas alagadas. No trânsito, os motoristas precisaram de muita paciência. As ruas viraram rios. Alagamentos, desabamentos, trânsito parado, medo. Rapidamente, Manaus foi tomada pelas águas. Em pouco mais de três horas, choveu o equivalente a um terço do total, registrado nos 12 primeiros dias de fevereiro. No Tancredo Neves, esta mulher se arrisca com um filho, próximo a um bueiro sem tampa. No São José, a família grava imagens das águas invadindo os cômodos da casa. Este garapé no Nova Vitória, Zona Leste, transbordou e alagou várias casas. Rayane perdeu todos os móveis. A preocupação maior é com as crianças. Dentro de casa está super alagado, talvez tenha queimado a geladeira, né? Cama está toda molhada, o banheiro não dá nem para usar. Dona Sandra só conseguiu salvar a geladeira. A casa dela ficou praticamente submersa. Está uma calamidade aqui, todo o tempo é isso, sabe? Quando chove, alaga tudo. E a gente tem que salvar as crianças, né? Porque é muito perigoso. Toda vez é isso. Dona Marilda perdeu todo o material da casa que estava em construção. Areia, né? Areia vai embora. Acabou com o cimento do meu soco que ele tinha comprado. Os tijolos, né? Várias ruas na Praça 14 e Cachoeirinha ficaram alagadas. Correndo risco, esta senhora precisou carregar o filho na hora de atravessar a avenida. A Constantino Nery também foi tomada pelas águas. Na Avenida Brasil Compensa, o Igarapé do Franco transbordou e invadiu a pista. Quedas de árvores também complicaram o trânsito. Um dos casos foi na Avenida do Turismo. Motoristas tiveram que ter paciência. E na Zona Leste, pacientes da maternidade Chapô-Privô foram retirados por conta das goteiras. A forte chuva de hoje deixou o trânsito bem complicado. Aqui na Avenida Boulevard Álvaro Maia, muitos pontos de alagamentos. Nesta parada de ônibus, impossível ficar aqui. O chão, a calçada e a pista ficou intransitável. Ainda no centro, nos becos rodoviário e nonato, servidores da limpeza pública ajudaram na limpeza das casas invadidas pelas águas e pelo lixo. Nesta casa, a pequena Sofia tentava ajudar escoando a água. O cachorro recém-nascido e xodó da família foi encontrado morto. Triste caso que a gente vê aqui na nossa cidade de Manaus. São 5 horas e 4 minutos. Eu peço para o nosso diretor de TV colocar as imagens aí do que aconteceu na nossa cidade. A partir das 10 horas da manhã, já estava uma forte chuva. Pelos quatro cantos da nossa cidade, a gente viu estrago. Principalmente também nas áreas nobres aqui da capital. Por exemplo, aqui no Boulevard, ali na Recife, as pessoas precisavam, os motoristas precisavam, para sair do trânsito, entrar em contramão. Caso sério que a gente enfrenta aqui, principalmente nesses dias de chuva. E não vai parar por aí não, viu minha gente? Está só começando. São 5h05, a chuva já está caindo aqui na cidade de Manaus. A gente viu os estragos que aconteceram e a gente tem que se preparar ainda mais para o que vai acontecer. Isso é muita chuva mesmo. Infelizmente, os casos não pararam por aí. Uma motorista e nove crianças ficaram presas dentro de uma van escolar, numa rua onde não se via asfalto, somente água. Foi em Flores, na zona centro-sul da capital. As nove crianças e o motorista ficaram presas nessa van, no final da Alameda Floresta, na zona centro-sul da capital. Esse motoboy presenciou a ocorrência e ficou assustado. Quando eu prestei atenção, uma van, uma doblô, tentou passar com as crianças. Aí, nisso, o carro ficou submerso e falhou. Parou, ele só fez empurrar para a calçada e o pessoal do posto tentou tirar as crianças, entendeu? Pela janela e o carro começou a inundar. A van tentou passar por essa rua do conjunto Duque de Caxias, mas por causa do alagamento, não conseguiu pegar a avenida principal. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e fez o resgate das vítimas, todas sem ferimentos. Num momento como esse, é bastante difícil a gente resgatar esse tipo de pessoas, porque é um momento em que a água está bastante forte. Essas duas mulheres também foram resgatadas de uma empresa que fica na mesma via onde estava a van. As ruas do conjunto ficaram assim, completamente alagadas. Quem estava dentro de casa não podia sair. Essa professora lamentou a morte de alguns animais que morreram afogados no quintal da casa dela. Já perdi minhas aves, porque eu tenho o maior cuidado com elas. Eu crio pato e galinha, tudo. Eles morrem, não conseguem. Estão cansados. Só você ver o desespero aqui. São mais de 20... Eu queria me mudar daqui por isso, sabe? O comandante do Corpo de Bombeiros alerta as pessoas que insistem em passar por um local nessas condições. Segundo ele, o que parece ser inofensivo, pode até mesmo causar uma morte. Preocupante. A gente viu aí o desabafo dessa senhora, preocupada com o que ainda pode acontecer. Olha só o que a gente viu aí. Essa van que estava com pelo menos nove crianças. Preocupante a situação. Já pensou, minha gente, se não chega o Corpo de Bombeiros, se não chega o resgate, algo pior poderia ter acontecido com essas crianças que estavam aí saindo da aula. O Corpo de Bombeiros fazendo um bom trabalho e deixa aí o alerta para você que está em casa. Não passe por esses lugares perigosos, principalmente quem está de carro, moto, enfim. A gente está mostrando aí que a Manaus se tornou uma verdadeira ilha, tomada por água e, infelizmente, a gente não vê nada acontecendo. Atenção, poder público. Atenção, autoridades. Nós pedimos, encarecidamente, nessa manhã de quinta-feira, providência. E olha só, a gente continua com notícia aqui no Seis Horas Notícias. Parte de uma passarela desabou na tarde de ontem na Torquato Tapajós e deixou o trânsito bem complicado no trecho. Segundo a Prefeitura, o afunilamento de um igarapé pode ter causado colapso da estrutura. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Um solo instável. Assim está a margem direita deste garapé que passa por baixo da Avenida Torquato Tapajós, no trecho do bairro Flores, na zona centro-sul de Manaus. As constantes chuvas na capital fizeram com que o córrego transbordasse e, como resultado, a terra cedeu. Este vídeo mostra o momento exato em que parte desta passarela cai dentro do garapé. Neste outro registro, durante a chuva, é possível ver a água tomando conta da avenida. Já neste ângulo é possível ver o fluxo de água que passa por trás do posto. A queda da passarela foi no final da tarde e, desde a hora do acidente, a Prefeitura isolou toda a área, porque a terra está cedendo por baixo e corre o risco de ter mais desabamentos às margens do garapé. Além da escada, esta placa também caiu, assim como parte do piso deste posto de combustível. O problema fez com que o trânsito ficasse complicado no sentido centro-bairro da avenida. Estamos mantendo um efetivo nosso, bem elevado, de agentes, de viaturas, enfim. Vamos ficar aqui o tempo que for necessário. Faixa azul ficará liberada o tempo que for necessário. Isso é uma determinação do prefeito, o tempo inteiro, verificando segurança e fluidez. Moradores da região culpam o serviço de drenagem pelo desabamento. Toda vez que dá uma chuva, laga. Ultimamente, a oficina do rapaz aqui estava cheia de carro novo e deu uma chuva, lagou os carros todos. Mas a Prefeitura rebate que a queda da estrutura só ocorreu devido a uma obra particular. O Igarapé foi estreitado, a meu ver, por três fatores. Este posto, que cometeu claramente um crime ambiental e vai ser responsabilizado por isso, seja perante a SEMAS, que é quem considera ou desconsidera o direito à licença para funcionar, seja perante o Ministério Público, ao qual eu recorrerei já amanhã. Pela noite, máquinas da Secretaria Municipal de Infraestrutura deram início ao trabalho. Olha, como eu disse ainda há pouco, apesar do susto, ninguém ficou ferido. A Avenida Torquato Tapajós é uma avenida extensa. A gente sabe ali que a movimentação é grande, tanto centro-bairro quanto bairro-centro. E, apesar do susto, ninguém ficou ferido. Por volta das 10 da noite, 9 horas da noite, o trânsito já estava contido. A gente sabe também aí da preocupação da Prefeitura de Manaus em manter tudo em ordem. A gente sabe também que, nesse momento, a partir de hoje, já vai começar aí toda uma estruturação para aquela área. A gente vai ver agora um vídeo da queda, do momento da queda, do desespero das pessoas que estavam ali nas proximidades. Vamos ver o vídeo aí, por favor, produção? É esse momento aí, olha só. Foi nesse momento aí quando caiu a escada dessa passarela que liga ali de um lado para o outro da Avenida Torquato Tapajós. Nesse momento aí em que as pessoas estavam se assustando, estavam ali desesperadas, podendo aí, né, evitando já um trágico acidente. Ainda bem que nada aconteceu. Olha só, que imagem forte, hein? Ainda bem que ninguém estava ali passando pela passarela no momento. Olha só, minutos antes disso, Manaus Trans ali fazendo todo o preparo, orientando as pessoas. Vamos ver aí agora? Vamos ver. Olha aí, o Manaus Trans, nesse momento, pedindo aí para as pessoas saírem ali do local, das proximidades, todo mundo apontando, vendo o desespero aí nesse momento, o que realmente é trágico, é realmente aí para a nossa cidade. Quanta tragédia acontecendo, as pessoas ali, ó, correndo da passarela, saindo daquele momento ali, ó. A gente está vendo aí, ó, as pessoas descendo ali da passarela. Vamos ver aí agora? A gente está vendo ali, ó, as pessoas do Manaus Trans orientando, os agentes ali orientando as pessoas. Minutos antes da passarela cair, da escada da passarela cair, olha aí, ó, as pessoas descendo, todo mundo preocupado ali, desce, desce, desce. Olha só, as pessoas ali descendo, sem saber ainda o que estava acontecendo, viu? Olha aí, ó. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Esse é o momento aí do desabamento ali da escada, da passarela da Avenida Torquato Tapajós. Em Manaus, são que horas? Produção, são 5h13, a gente está trazendo aí os últimos acontecimentos, o estrago da chuva que causou aqui na cidade de Manaus. A gente espera aí já o posicionamento da defesa civil. Muitas casas ficaram destruídas, muitas casas ficaram alagadas, árvores caíram. Então, muita tragédia está acontecendo nesse começo de ano e a gente está aí preocupado realmente com o que pode acontecer, né, Gabi? Olha só, eu percebi ali que o Valdir falou que a área está cedendo e há pouco tempo atrás abriu uma cratera ali naquela região. As pessoas saem de casa na chuva e não sabem o que pode acontecer, né? Infelizmente, a gente tem que estar preparado, né, para esses tipos de coisas. A gente viu ali que o Manaus Trans estava ajudando e as pessoas têm que atender a essa orientação porque é importante, é importante que as pessoas fiquem atentas quando chove, no trânsito, quando ocorre muito alagamento. A gente viu ontem que tinha criança brincando na chuva, o que é perigoso também, viu, Bruno, porque pode ter um bueiro. Aquela situação lá das crianças, né, as nove crianças ali dentro da van, elas tiveram que sair daquela área porque estava perigoso. Mas mesmo assim, gente, tem que esperar a ajuda. É verdade, são 5 horas e 14 minutos em Manaus. Nós vamos agora ao vivo com a repórter Meisha Piama, que está na Torquato Tapajós, onde a passarela desabou. Como é que está por aí? A gente vê já a movimentação, isolamento ali, Manaus Trans orientando. Como é que está, Mey? Muito bom dia para você. Tragédia em Manaus, né? Bom dia, Bruno, Gabi, bom dia a todos que estão acompanhando o programa 6 horas de notícias. Olha, no início da noite de ontem, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, determinou a demolição total da passarela aqui da avenida Torquato Tapajós. Vamos acompanhar o que o prefeito disse sobre isso? Vai ser toda retirada porque eu não poderia corroborar um erro. Se ela foi feita errada, foi feita muito perto de um garapé, nós vamos tirá-la toda e vamos ver, de acordo com a SMTU, que é quem entende especificamente disso, se ela fica mais para frente ou mais para trás. Mas aqui, nesse lugar, já ficou comprovado que não era o lugar adequado, não deveria ter construído aqui e aqui ela não fica. Pois é, Bruno, você viu aí que o prefeito já determinou a demolição da passarela aqui da Torquato, que vai com certeza melhorar aí para todo mundo. Mas, Bruno, eu fico, sabe o que que imaginando? Ontem, quando parte dessa passarela desabou, fico imaginando se nesse momento alguma criança, junto com uma mãe, uma grávida, uma idosa, estivesse passando um momento dessa destruição aqui da passarela, o que que não teria acontecido até uma tragédia maior. Alguém poderia ter se ferido gravemente ou até morrido. Bruno. Mostra para mim aqui a imagem, por favor, do Rui Mendes, que está ao vivo com a Meixa Piama. Pode abrir a tela. Olha aí, o estrago que aconteceu ontem ali na Avenida Torquato Tapajosa. Nesse momento, a gente está vendo ali a Meixa Piama e ali parte da escada que caiu, que já foi isolada pela equipe de trabalhadores da Prefeitura de Manaus. A gente sabe que a preocupação é grande para quem está ali nesse momento. O isolamento, como a gente viu ali, pode pedir para o Rui mostrar. Nós estamos ao vivo na manhã dessa quinta-feira, aqui no Seis Horas Notícias, mostrando o que aconteceu ali na Avenida Torquato Tapajosa, para você que está em casa acompanhando. Parte da passarela desabou. Desabou. E a gente está mostrando aqui para você que está em casa esse momento aí de desastre. Meixa Piama. Além de tudo isso que aconteceu, quais foram as outras ocorrências que aconteceram aqui na cidade de Manaus devido à forte chuva? Pois é, Bruno. Olha, a Central de Emergência 199 registrou, até as 4 horas da tarde de ontem, um total de 36 ocorrências que foram ocasionadas pela forte chuva que caiu ontem na nossa cidade, onde vários pontos ficaram alagados. Inclusive, houve esse desabamento aqui da passarela, onde nós estamos agora. Depois desse desabamento da passarela, houve também a abertura desse buraco aqui, que eu vou pedir para o Rui mostrar para quem está em casa que está bem grande aqui. E nós que estamos acompanhando aqui ao vivo, está bem grande. A Prefeitura de Manaus, funcionários da Prefeitura já estão aqui no local para tentar resolver esse problema aqui, porque a gente sabe que a Avenida Torquato Tapajós é uma das mais movimentadas da nossa cidade, tanto quanto de veículo, quanto de pessoas. E olha, para os motoristas, a gente sabe que a faixa onde circulam os ônibus está liberada, justamente para tentar melhorar a fluidez do trânsito. Justamente porque a gente não sabe se hoje vai ser um dia de chuva, mas aí a gente já avisa os motoristas que a faixa está liberada para tentar melhorar aí e resolver também os problemas aqui que foram ocasionados por essa forte chuva, inclusive aqui da Avenida Torquato Tapajós. Bruno, Gabi, eu volto com vocês. Muito obrigado, Amém Chapiama. Eu queria que rapidamente, por favor, produção, pedisse aí para o Rui Mendes mostrar a Avenida Torquato Tapajós nesse momento. A Amém Chapiama está ao vivo, são 5h19, para você que está ligando a televisão agora, está se inteirando sobre o que está acontecendo na cidade de Manaus. Parte de uma passarela ali da Avenida Torquato Tapajós desabou. E a gente vê aqui nas imagens, rapidamente, pede para ele aí, produção, que a Avenida Torquato Tapajós está parte dela já ali isolada. Então, para você que está em casa e vai passar ali em sentido centro-bairro, olha aí, parte dessa aí, a faixa azul ali perto da passarela está liberada. Então, você que está aí saindo de casa para ir trabalhar, tome cuidado, vá com tranquilidade, porque parte aí dessa avenida, nós estamos ao vivo, viu, minha gente? Está aí, olha, a faixa azul está liberada ali na Avenida Torquato Tapajós. Muito cuidado nesse trecho aí da passarela. Muito obrigado, Amém Chapiama, que daqui a pouco volta com mais informações ao vivo. Gabriela Moreno, previsão do tempo. Isso aí, a gente pôde perceber ali que o asfalto está molhado e nessa madrugada já choveu. Vamos ver, você que já se prepara para sair de casa, como vai ficar a previsão do tempo hoje na capital e no interior. Em Manaus, a previsão é de tempo encoberto, com chuva fraca, mínima de 26 e a máxima 29 graus. Vamos agora para a Tefé. O tempo fica nublado, a encoberto com chuva fraca, mínima 26 e a máxima no passa dos 29 graus. A mesma previsão para Parintins e Encantada, mínima 25 e a máxima 29 graus. E em São Gabriel da Cachoeira, a previsão é de tempo encoberto e muitas nuvens com possibilidade de chuva, mínima 25 e a máxima 29 graus. Bruno? Está aí, ficou bem inteirado, sabendo como vai ficar a previsão do tempo aqui na capital e no interior do Amazonas. Gabriela, preocupante realmente a situação aqui na cidade de Manaus. A gente fica pássimo com o que está acontecendo realmente, né? É verdade. A gente vê aí que as nossas ruas, né, uma infraestrutura inadequada para a nossa população, eles tendo aí que passar pelo trânsito. A gente vê aí as imagens que está interditado ali os agentes de trânsito orientando e os motoristas tendo que passar apenas em um lado da via, é isso mesmo? É, na faixa azul. Olha só. Você aí que está acordando, vai sair de casa, vai passar por essa via. Fique ligado, preste atenção, se tiver alguma outra alternativa de roda, sugira pegar ela porque esse trânsito, esse local aí vai ficar muito ruim, vai ficar complicado agora nas primeiras horas da manhã. 5 horas e 21 minutos, são com essas imagens que nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta falando de um assunto que interessa a mulher. É lei. Daqui a pouco, já já, nós voltamos. Daqui a pouco, já, nós voltamos.